Olá pessoal, vou passar para vocês hoje mais um modelo de tapete com reaproveitamento de material e dessa vez é um tapete com babado. Então esse aqui é um pedaço de emborrachado, emborrachado até com um pouquinho de defeito aqui, né? Então eu vou fazer com o jeans, vou fazer ele oval, então para acertar a parte que é de emborrachado, eu vou primeiro fazer aqui no tecido, aí depois eu risco e faço no emborrachado. Então é um tapete oval, pode cortar a olho, eu pode riscar se quiser, nós tiramos um pouquinho mais no comprimento, não precisa ficar do jeitinho que eu estou fazendo, é só uma dica, né? Eu deixo um pouquinho mais aqui no comprimento. Pega um pouquinho mais no comprimento, ele vai ficar o pão. Então, como é gosto, eu vou cortar aqui uma parte com a verde, agora vou acertando a outra com essa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é só eu colocar aqui e tirar essa parte do que que está sobrando. Então, está aqui já o pedaço que eu cortei para fazer um babado, eu cortei aqui 11 centímetros, eu vou dobrar assim e fazer algumas pences para ele, algumas preguinhas, né? Para ir contornando essa parte aqui que ficou arredondada. E para enfeitar um pouquinho, então, olha, eu vou fazer a cabecinha do Mickey, aí eu peguei uma xícara branca, pode, se quiser maior, pegue um objeto redondo maior, né? Então, eu peguei essa daqui, vou riscar, aí eu peguei uma xícara menor para fazer a orelhinha. e vou dobrar aqui na orelhinha. Vou dobrar aqui na orelhinha. Vou dobrar aqui na orelha. A orelha não ficava, não é encontrada. Vou dobrar aqui na orelha. A orelha não ficava, não é encontrada. Aí eu recorto aqui, depois, cortando dobrado aqui, vai sair a orelhinha do outro lado. E ela é um pouco achatada, então, tirar um pedacinho aqui. Agora é só recortar. Então, aqui estão as duas partes, né? O envorrachado e o jeans. E eu coloquei aqui a carinha do Mickey. Então, ó, eu vou só passar a costura aqui. E pode desfiar, que não vai ter problema nenhum. Mas, quem quiser fazer, assim, um ponto caseado, né? A mão ou a mata, né? Vai ficar melhor ainda. E o babado eu vou pregar primeiro na parte do tecido. Bom, eu vou pregar ele assim, duplo. Eu escolho o lugar para começar. Vou começar mais ou menos aqui pelo meio. Então, aqui eu vou fazer freguinhas. Em toda a cor. Um espaço de 3 centímetros. Então, pessoal, eu já passei a costura aqui na carinha do Mickey. Na cabecinha dele. E já coloquei o babado. Ó. Agora, eu vou vou pregar uma tira aqui, né? Tipo um piéz. Para arremate aqui. fazer aqui, virar para lá, para depois fregar essa parte junto aqui. Que precisa. Vou começar mais ou menos por aqui. E faz o todo negócio. Então, ó. Já terminei de colocar aqui o viés, né? Ó. Vamos virar assim. E vamos colocar essa parte aqui por cima. Ó. Até assim. E costurar. E passar uma costura aqui. aqui assim. E volta. Tudo é bom. Então, pessoal, já está pronto o tapete. Ó. Eu passei duas costuras. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. E até mais! tchau, 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 tchau Obrigado.